Os dias do verão, a quatro da véspera de Natal, é, já tá chegando, então vamos saber da Fernanda Azevedo como fica o tempo nos próximos dias. Boa noite, Fernanda. O que você já pode adiantar pra gente? Boa noite pra vocês, pra todos que nos acompanham. Aqui em São Paulo os próximos dias serão bem parecidos com o que tá acontecendo essa semana, né? Calor, pouca chance de chuva. Mas a partir do fim de semana as pancadas devem aumentar. Hoje, depois do sol forte, tivemos a entrada da brisa marítima, as nuvens chegaram, mas não há previsão de chuvas no momento. A partir de amanhã as temperaturas sobem mais e com esse abafamento podem ocorrer pancadas isoladas. A variação amanhã será de 18 até 32 graus com essa pancada aqui de 5 milímetros. O verão chega na sexta-feira com o chamado solstício, que vai acontecer à meia-noite e 27. E o primeiro dia da nova estação terá máxima de 33 graus e também uma chuva pontual à tarde. No sábado, as condições atmosféricas mudam, a máxima chega a 34 graus, mas podemos ter um temporal à tarde com acumulados de 20 milímetros. E essa chuva com raios e ventos pode voltar a acontecer na véspera do Natal, no domingo. Amanhã, apesar dessa cara de chuva aqui pelo estado, em boa parte das regiões o destaque é o calor. As máximas estarão acima dos 30 graus, com picos de até 37 em cidades lá do oeste paulista. Lá o verão até chegou antes da hora. Bom, e quais são os destaques da meteorologia pelo Brasil, Fernanda? Ainda são as chuvas que agora, Laeste, castigam o Nordeste. A região tem vivido uma situação de secura nos últimos meses e agora inverteu, né? Está com chuva forte. Na Bahia, houve registro de alagamentos. Em Vitória da Conquista, um carro foi arrastado e um motorista resgatado pelos bombeiros. Em Sergipe, duas pessoas morreram em decorrência das chuvas fortes. Amanhã, a situação continua a mesma no Nordeste, né? E as pancadas também se espalham em partes do Norte e do Centro-Oeste, principalmente nessa faixa aqui mais escura na região central do país. Acumulados entre 10 e 25 milímetros nas capitais. É isso, amanhã eu volto com as notícias da Previsão do Tempo e do verão que vem aí. Até lá. Obrigada, Fernanda. Até. Boa noite. Boa noite.